É hora de Andê aqui no Feminíssimo e hoje, gente, eu tô muito importante porque eu tô gravando com a Rapunzel Olha, vamos mostrar a Rapunzel, a tua roupa? Olha aqui, gente, ela tá de salto alto, essa Rapunzel, meinha e claro que com a térmica da Andê por baixo do vestidinho Que a gente usa o ano inteiro até por baixo de fantasia É, isso que é bom, porque hoje tá um dia super úmido aqui em Porto Alegre, no dia da gravação E como é que ela iria com a fantasia sem a térmica por baixo? Não tem como A térmica é uma chave, né, Ana? É um básico pra criança, pra adulto, pra todo mundo, ela usa esse aí no balé Ah, é muito bom, né? Muito bom E não agrega volume, né? É isso que é bom Isso, não, é uma peça fundamental no guarda-roupa de todo mundo É isso aí E hoje, gente, a Ana trouxe as camisolinhas, mais um modelo de camisolinha Que a gente ama e que tem que ter todas as estampas, todas as cores Porque não tem peça mais confortável, não é, Ana? Ela tem uma modelagem incrível, né? Fica muito bem no corpo e fica muito confortável A gente nem sente a peça Não, nem sente, né? E o tecido, ele é muito bom Eu amo de paixão Gente, pra vocês terem uma ideia, a gente encomendei todas as cores Tem umas que a gente encomenda até dupla Porque não pode ficar sem, né, Ana? Exatamente E a Ana está me dizendo que vai virar preta também E a preta, tranquilamente, tu consegue usar como um vestidinho Bota uma jaquetinha jeans Ah, fica perfeito Uma camisa também Mais oversize por cima dele Fica uma boa Já vou te desafiar Mas pode desafiar Gente, qual é o preço da camisola? R$ 79,90 R$ 79,90 Não dá pra perder É direto de fábrica Por isso esse preço tão competitivo E assim, ó Infantil tem do número 2 ao número 14 E adulto tem do P ao GG Vamos falar do vestido, Ana? Vamos falar do vestido Aquele vestido básico que a gente ama Pro ano todo também Pro ano todo No verão, na praia, fica mais fresquinho A gente já tem uma roupinha mais arrumadinha E essa ribana é maravilhosa, né? Maravilhosa, muito confortável A modelagem dela também é incrível Fica bem em todo mundo Só jogar uma terceira peça também Ah, sem dúvida Nem precisa Um tênis, um escarpone Ele recebe tanto tênis Quanto uma sandália alta Uma havaiana Tudo Ele vai com tudo, não é? Tudo É o básico perfeito A Andê que trabalha com básicos de qualidade Aqueles básicos que a gente tem que ter no guarda-roupa Pra multiplicar as nossas peças Em cores básicas também Se você quer adquirir Andê É só entrar em contato com as meninas Através do Instagram Do WhatsApp Ou então ir direto no showroom Ali na torre do Lindóia Shopping Daí o ideal é marcar o horário Pra pegar ali o showroom aberto, não é? E lembrando Andê é preço de fábrica Que é perfeito pra gente comprar os presentes De Natal Pra já ir fazendo assim Adquirindo as coisas Pra depois poder distribuir no final do ano Né, Ana? Exatamente E pra gente, não é? Porque a gente sabe que tá fazendo Uma excelente compra De boa qualidade Com preço maravilhoso E principalmente peças usáveis Que vão durar assim, ó Todas as estações No seu guarda-roupa E aí